Registrado mais um homicídio, mais um crime de morte aqui na cidade de Caicó. Lamentavelmente, Zona Norte, bairro de Boa Passagem. A vítima se encontra no interior dessa residência. E a polícia, nesse momento, vem pra cá a nossa imagem, a polícia civil acaba de adentrar aqui, chegar até o local, para fazer a identificação e a liberação do cadáver. A vítima é identificada como sendo Genival Inácio da Silva, que era mais conhecido como Bibi. O Genival foi morto no interior dessa residência. Se a polícia militar está no local, ele foi morto a golpes de faca ou tiros? Tudo indica que há tiros de arma de fogo. Tiros de arma de fogo. Que situação se encontra o corpo lá dentro? O corpo dele se encontra de bruxo no chão. Passou que ele morava sozinho nessa casa? Não, ele não morava aqui, ele não residia. Apenas conhecia pessoas aqui nessa residência e se encontrava com essas pessoas aqui. E vocês são família dele, não é você? Ela é irmã. Você é irmã dele? Sou. Como é que é a situação dele? Vem pra cá, Cainhã. Você é irmã dele. Como é a situação? Ele morava aonde? Na rua Afonso Pena. O Afonso Pena, boa passagem. É. Qual era a situação dele? Ele era viciado em drogas? Ele tinha algum problema com drogas, essas coisas? Era envolvimento. Era ex-presidiário? Era. Cumpriu pena por quê? Por tráfico. Por tráfico. Tá aí, muito obrigado. Tá aí, portanto. Familiar aí do Bibi, como era mais conhecido o Genival. O corpo se encontra aqui no interior dessa residência. Muita gente, mostra a quantidade de gente aqui, muita gente aqui em frente à residência, aqui no local. E as pessoas, exatamente, vêm pra cá aí, por curiosidade, pra ver de perto a violência que vem crescendo aqui na cidade de Caicó. Como ele foi morto, a forma que ele foi morto será levantado, será checado e a nossa reportagem vai continuar acompanhando esse caso. O Instituto Técnico e Científico de Polícia ITEP foi acionado para o local para remoção do corpo. Corpo de Genival Inácio da Silva, que foi morto com um disparo de arma de fogo na Zona Norte, no bairro de Boa Passagem, em Caicó. Um homicídio, como vocês estão vendo o corpo passando, e a gente agora vai apurar a situação com as pessoas que estavam dentro da casa, pra poder ver realmente o que foi que aconteceu. Doutora Mariana, no disparo de arma de fogo? No disparo de arma de fogo. No peito? No peito, nas costas. Nas costas. Doutora Mariana, obrigado. Doutora Mariana, portanto, delegada, esteve aqui no local. O corpo, nesse momento, já sendo removido para o ITEP, onde será necropsiado e liberado para sepultamento. Mais um homicídio, mais um crime de morte registrado aqui na cidade de Caicó. Com imagens de Cainan Cardoso, Jaime Dantas e Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.